O roubo a uma loja de confecções de Porto Velho terminou com troca de tiros com o PM Apaisana e um suspeito baleado na rua Geraldo Siqueira, no bairro Caladinho, na zona sul de Porto Velho. Os dois suspeitos chegaram armados na loja e anunciaram o assalto contra o empresário. A dupla roubou os celulares, dinheiro e fugiu. A vítima saiu em perseguição aos suspeitos e avisou a um policial militar que estava de folga. Quando perceberam que estavam sendo seguidos, um dos suspeitos, identificado como Bruno, trocou tiros com o policial e foi atingido no pé direito. O outro suspeito logo se entregou e os dois foram presos. Bruno foi socorrido e levado para o pronto-socorro João Paulo II. De acordo com a polícia, a dupla é apontada como autora de vários roubos na cidade. Quem reconhecer os suspeitos pode entrar em contato com os policiais civis do 1º DP ou através do número 197.